Alô meus amigos e amigas, hoje nós vamos conhecer o distrito Pindorama no município de Coruripe. Distrito Pindorama, onde encontra-se a cooperativa Pindorama, uma ótima cooperativa conhecida nacionalmente e internacionalmente. A gente vai sobrevoar o distrito e vamos até a usina de açúcar e álcool que pertence aqui à cooperativa Pindorama. O voo está partindo aqui da igreja católica, da paróquia católica do distrito Pindorama. A igreja ainda está em reforma, já faz muitos anos que essa igreja está em reforma. A gente vai por aqui desbravando, seguindo aqui pela AL 105, a mesma AL que começa aí entre Teotônio e Campo Alegre, tá? É essa AL que corta aqui o distrito de Pindorama. Ali à frente nós vemos uma cisp, povoado tem um monte de coisa boa. Meu lado esquerdo nós temos o escritório da Pindorama, lado direito nós temos a indústria de alimentos Pindorama, tá? E a gente pode aproveitar aqui o passeio de drone para conhecer um pouquinho da história de Pindorama, né? Pindorama foi formada a partir das políticas de colonização de terras implementadas pelo governo Getúlio Vargas, nos anos de 1950. Fundada numa faixa de terra considerada desvalorizada pela baixa fertilidade natural do solo e, portanto, de pouco interesse econômico para a cana de açúcar, né? Nesse espaço foi formada, em 1956, a cooperativa de colonização agroindustrial Pindorama ilimitada, tendo como idealizador um técnico agrícola suíço, René Bertoletti, que trabalhava para o Instituto Nacional de Migração e Colonização INIC. A perspectiva de Bertoletti era combinar a agricultura de subsistência, né, com a produção voltada para os mercados locais, via a formação de uma cooperativa agroindustrial de sucos de frutas. A formação da cooperativa coincide com a época de expansão e modernização da área canavieira em Alagoas. Apesar de a política federal de incentivo no setor sucrocoleiro registrar o esgotamento das fazendas, né, da moradia em fazendas, como a gente pôde perceber que as usinas realmente, né, elas acabaram com as fazendas, a cooperativa, né, ela foi de encontro, né, foi na contramão dessa tendência dominante, a partir do seu projeto de diversificação produtiva, graças ao apoio financeiro e técnico do estrangeiro, tá. A cooperativa Pindorama inicialmente ela teve apoio da Suíça, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Holanda, tá, articulado aí por Bertoletti. Então a história da Pindorama é uma história muito bonita, tá. O que eu conto pra vocês eu tirei do livro da pesquisadora Conceição Maria Dias de Lima, ela fez um livro aí, né, de pesquisa da cooperativa e desenvolvimento territorial, o caso da Pindorama em Alagoas, tá. Ali à frente nós já podemos ver a usina. A usina de cana-de-açúcar não estava no projeto de Bertoletti, não estava no projeto dos que fundaram a cooperativa, né, mas a cooperativa começou a perder apoio, né, do estrangeiro. Então, como opção, né, e uma fonte rentável, naquela época o açúcar, naquela época e hoje o açúcar ainda tem o seu valor de mercado. Então a criação da usina veio para suprir, né, essa necessidade financeira que a cooperativa estava passando. E foi fundada aí em 1980, né, pela cooperativa Pindorama, tá. E é a única usina que não pertencia, e não pertence ao grupo de usineiros do nosso estado de Alagoas, né. Então essa usina, essa destilaria, ela também veio como uma novidade, né, e uma empresa ímpar. É a única que não pertencia, que não pertence ao grupinho, né, que domina a economia alagoana, né, da produção açucareira no estado, né. Então é isso, pessoal. Pindorama hoje é um exemplo de superação, tá, de terras que as pessoas acreditavam não produzir nada. E aí o idealizador René Bertoletti teve a né, a audácia de criar a cooperativa, que até hoje, né, mantém essa região como uma das regiões mais produtivas, né, como uma região mais produtiva aqui do município de Corulipe. Corulipe ainda detém a maior parte da produção açucareira no estado de Alagoas, tá. E a Pindorama entra como uma parceria muito forte, principalmente no tangente a diversificação produtiva, né, porque aí você sabe, tem a produção de suco de fruta, tem a produção do açúcar, do álcool, né, tem uma diversidade de produtos criados pela Pindorama, né, que cresce a cada dia. E a Pindorama hoje é um exemplo a ser seguido pelo próprio estado e por estados vizinhos, tá. É um exemplo de cooperativa que deu certo. Para vocês terem ideia, a pesquisadora que veio analisar e pesquisar a Pindorama, ela é de Pernambuco. O livro dela foi lançado pela Universidade de Pernambuco, né, e é bem interessante a ideia, né, a ideia inicial da criação de Pindorama, tá. E é isso. Se nós fôssemos falar aqui de Pindorama, nós passaríamos horas falando sobre as questões econômicas de desenvolvimento desse distrito chamado Pindorama. Mas vamos deixar isso para uma outra hora, tá. Vamos passear um pouquinho por aqui e conhecermos, né, Pindorama. Pindorama fica nessa área aqui, só nessa baixada aqui, tá. E próximo, ao lado da usina Pindorama, nós temos o rio Piauí. Para vocês terem ideia, o rio Piauí, que passa ao lado da usina Pindorama, da usina do grupo Pindorama, ele nasce em Arapiraca, tá. E se encontra aqui com o outro rio, que é chamado Rio Piauí. Ele nasce em Arapiraca como um riacho seco, né. E aí chega ali em Junqueira, ele já começa a mudar de nome, já começa a se chamar Riacho Piauí. E aí de Riacho Piauí ele vem, vem, vem. Quando chega aqui próximo a Pindorama, aqui em Coruripe, ele recebe um outro rio que nasce ali em Pinedo, que é o rio Piauí, né. E deságua no rio São Francisco, tá. Então, se nós formos levar, se nós formos levar aí em questão de extensão, o rio Piauí praticamente nasce em Arapiraca e deságua no São Francisco, né. E passa aqui, pertinho do Pindorama, sai ali em Piaçabuçu. Bem interessante essa história, esse percurso que o rio faz, tá bom. Só para a gente ter mais um conhecimento geográfico. Passando aqui sobre o campo de futebol, aqui de Pindorama, tem a pracinha René Bertoletti, né, que é uma homenagem ao fundador do Pindorama. E a gente vai aqui pela rua Washington Luiz. Vamos até a outra avenida, né. Avenida, a outra rua, né, a outra rua asfaltada paralela à L-105, tá. Então a gente vai até a rua Marechal Dutra, que é aquela rua que passa ali, que vai direto para aquela outra parte da chã, aqui do Pindorama, tá. O que eu achei massa, o que eu achei legal em Pindorama, é esse contraste, pessoal, com a natureza. Tem muita árvore, tem muitos pés de frutas aqui, tem muito verde. Eu adoro esses lugares, né, essa cara de interior. Você respira melhor, você tem aquela calmaria. Muito massa, viu. Muito massa, viu. Muito massa, viu. Muito massa, viu. Eu conheço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.